O rei deu um grande banquete a mil dos seus grandes O rei dos caldeus, havendo o rei provado o vinho Trouxe os vasos de ouro na casa de Deus Bebiam nos vasos de ouro, as mulheres zombavam Do Deus dos judeus Louvaram Deus de ouro e de prata, de pobre e de pedra Que não eram Deus Tudo ali era mil maravilhas Encheu de alegria o palácio real Uma visão ao rei surpreendia A mão que escrevia, desconte os capiçal O sembrante do rei decaía Ninguém compreendia a escritura final Meni, meni, pegueu o farcim Uma escritura assim, nunca o rei viu igual Meni, meni, Daniel disse ao rei Contou que o seu reino Reacabou Reacabou É que ao fostes, pesado na balança Em falta com Deus, o rei se achou Pérez dividiu o seu reino E na mesma noite o rei expirou Porque o rei no seu grande banquete O Deus que é o novo reino glorificou Foi escrito pelo dedo de Deus O maior mandamento da Bíblia querida Esta escritura também ela pertence Para ser um crente Jesus te convida Ele disse que no céu A alegria por uma alma Que a ele volta arrependida Lá no céu Uma mão misteriosa Escreve seu nome No livro da vida No livro da vida No livro da vida